Iniciar a gravação, fazendo fendas com o Mr... Vai jogar não, Fausto? Pode só no patch of zyler. Não vou, mano. Não vou? Não vou, não vou, já vai de alvo não, você tá louco. Tem que fazer uns... A merda não muda, mano. Hum, hum. Ó, o 91? 90, é, 91, 91, 90, 90. Alguém já fez aquela fenda de... 7 suporte, né, sétimo? Ou... pop? Eu sou o sétimo e tenho que botar DPS. Não, acho que 90 não é pra fazer. Use seu poder, e vou... Aparentemente, né? Preciso de mais tempo. Seu gravado. Seu gravado? Agora eu não posso. Podia ir procurando já com o Bunlight procurando... É, que sim. É, que sim. Quem vai ajudar muito, hein? Preciso de mais tempo. Seu gravado. Você congela, sétimo? Sim, mas demora. Não, tudo bem, o gelagem não ajudou pra cá não. Desde o último já matei em área aqui. O DPS tá bom, não entrou. O problema caiu. Ah, tá gostando da... Não, não. Eu vou usar a desgraça da vida. Perfeito. Não é? Não, não. Ah, não tá, eu tô sem o... ...vou voltar pra... ...mão... ...vou na... ...o... ...comvutations... Já vê se tem outro elite aí, dá uma avivoreada. Eu ia pegar, cara. O sétimo, ele tem... Não, sétimo, ele tem o... Ah, foi mal. Não faz isso não, senão a gente não faz a frente. Não pegue os pilares. Esquebra as nossas pernas. Não, tem que deixar mais difícil. A gente não faz no tempo. Eu vou ver meus DPS, como tá ficando geral. É muito bom, não. Tô uma olhadinha no... Tô uma olhadinha no... Posso olhar pro cem. Não, tem mais tempo. Tô com uma olhadinha no... Tô com um brilhinho, do cem... Não, o Rico fugiu, né? Fugiu ali, já fica meio... Os dois pegam esse aí? Tá bom, entra. Tá vendo? Dá pra... Nossa, pegou o rito com uma bomba, né? Tem mais tempo. Tá jogando o quê? De... Barbaro. O Albert tá de Barbaro. O... Sétimo comprou... O Necromantic. Tá jogando o Necromantic? É, o Tragomantic. Nossa, velho. Olha isso aqui, ó. Como é que dá pra roubar com o Link. Mas eu... Imagina, Paulo. O Necromantic é com patch e ninguém tá jogando de patch. É. Aí... De ideia. Ele virou um monge. Me... Meia boca, né? Só deu uma build, tipo. Vou poder fazer alta. Ou alguém... Ou ninguém... Testou de muito maneiro, né? Testou de novo. Testou de novo. O chiquinho, Crash e o menos a esquerda. O chiquinho tá jogando... É, aquele... Minecraft, sei lá. Minecraft? Minecraft, sei lá. É pinininho. Tem seis anos, ó. Que tá, chiquinho. O povo tá criando aí. o seu filho é seu é teu irmão vab quem que é esse aqui é não é assim ó chiquinho do rio amazona e não sabia não nem sabe que ele jogou a jogar aparecer no irmão meu carinho 14 irmãos esse sumin um eita aqui e aí se contar a que seu pai foi viajar lá pegou rio amazonas é 3 dias na buscar pão, né? Aí falou, mulher, vou lá na cidade grande, aí se você vai buscar pão, volta com toada. Aí um mês e meio depois, eu fui trabalhar lá no Amazonas, ele pegou o Rio Negro Solimões, né? Aí voltou, passou uns quatro anos, né? Aí ele voltou lá, com os pacotes do braço, né? Sempre ele fazia essa preservada, vou lá buscar pão, buscar carne, então há quatro meses fora. Aí a semana falou que ele voltou lá depois com um baguinho baixinho assim, sabe? Ficou com um barrigudinho lá. Ficou assim, ó, isso aqui é nossa cria. Oxi, aonde veio isso aqui? É, pai me deixou aqui, mãe. Nossa, deixou, ó, tá aqui, sentando o nascimento. Chiquinho, Chiquemailon. 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 Foi conhecido como Chiquemailon. Chiquemailon. Aí sua mãe falou assim, ah, tá bom, tem dezesseis filhos no amajamento, não tem emprestado, deixa aí. Deixa que a Sucuri cria. Aí tá lá, que não é criado. Aí tá lá, que não é criado. O que faz? Eu morri foguinho, tô jogando Minecraft aí. Caraca, isso aqui tá difícil. Tá caçando aí, Valver. Isso aí o tempo não vai dar. Não dá, pô, tem canalizante que agora é dois Elixir. Preciso de mais Elixir. Vou roubar mais aqui, ó, tem três na verdade. Aí o seu irmão porque vai querer vai ser você. É? É, o seu irmão vai querer vai ser o Valver aí porque tá difícil lá atravessar o rio danado. Tem que ensinar o bichinho caçar, nadar, pegar as onças. Com a couro da Sucuri pra vender, entendeu? Pegar lá não, como chama lá o negócio que cai pra extração de borracha? Seringueira, entendeu? Pegar as borracha. Seringueira? É, tem que sair, rapaz. Tem que ensinar o bichinho sobreviver aí. Tem que ensinar como é que funciona quando dá enchente, né? É, velho. Fugir da onça que é quando tá correndo aí o pessoal vai tomar banho no rio. Deixa o bichinho morrer aí, coitadinho, deixa. Tá funcionando. Caralho, que bagaço, querendo. Eu tô vendo nada, velho. Não sei nem qual elite que tá morrendo aí. Eu sei que até agora eu não morri. Então tudo deu certo lá no brancos lá. Tá vendo aí danagem. É, tá mais... Tô usando as arcana agora. Tem que juntar esse bichinho aqui, ó, no meio, ó. Tô meio separado. Tem quantos elite? Dois? Ou o quê? Três elite? Três. Quatro. Segundo tudo aí? Uhum. Vou jogar mais veneno aqui. Tá perdendo todo o jogo. Tô tentando puxar, velho. Mas só que alguns não vêm. Foda. Foda ali. Tá aqui, né? Esse murador aí tá... Tá blocando. Se esse amarelinho só vai funcionar não, assim, ó. Não dá. Não? Um murador, um murador que tá calado. Não dá pra dar. Um murador. Tem que pegar um bolinho aí sai. Me preciso de mais tempo. Tem que ter muito preparado, tá vendo? Dá pra puxar. Pra puxar piranhado. Não vai com que nem atrasse se for. Agora não. Deixa esse pra trás, vamos pegar outro velho. Esse aqui não vai adiantar não. Ele tá muito separado. Ele vai perder muito. É. Nossa, a gente tá com um... Deixa ele vir junto. Deixa ele morrer na bagaça. Ele tá com um tiro. É. Não, não é. Não, não. Tá com isso. O que é que tá separado aqui em dela? Não, não. Eu vou puxar ela para o neve, viu? Se matar ela já dá para... Bate melhor! Eu acho que é um trabalho, hein? Ai... Beleza! Quebra! Tem que dar... Três soquinhas aqui... Dei lá... Dei lá... Dei lá... Dei! 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 E tem 108, viu? Sozinho, tem 96 e tem 108 Tem 126 Tira a fonte de dano, Sétimo Me ajuda, eu vou morrer Nem sei o que tem o número de destruído na tela Não tá muito alto não Já, gente Matar esse ali na puta, isso é muito lindo Acho que esse é o elite mais fácil que tem Só perde quando ele é elétrico Se fosse um marreta, ia ser... Quatro acho Que dano ai? Tá ronda? Tá Nossa, como que ele morreu assim rápido? Isso ai pum Tava com 20 E pouco É, batemos um record ai, ó Quatro, sete, sete Acertei sete a posição As minhas geminhas aqui, eu vou poupar elas 91 eu tenho que fazer agora, viu? Ó Eu tentava melhorar a clareza de uma dessas 91 pra gente brincar um pouco Tô pôr com 30% as gemas 91 pra dar uns... Eu consegui poupar duas vezes, vou ter 30% Ó, vou jogar o que é? Alma eu tenho de monte Eu tenho de monte Eu tenho de monte Eu tenho de monte O que é? Eu tenho de monte Tentei mais corn aqui, ancestral O que você acha, Vavadeus? Bom, acho que cada personagem que ela lançar por 45 contos, eu fico bem errou. E quebra, né? Não é? Essa Blizzard, você é no Blizzard, né? Estou feliz de lado. Você é vendeu. Apenas a Blizzard sendo a Blizzard. Estou sobrecarregada. Estou com o Nelson aqui, mas não vem não. É que eu vou ter que mudar alguma coisa aqui. Vou mudar a sombra aqui, mas... Bilé se conectou. No Robson tem uns malucos aí adicionando que nem sequinha. Não, não, não é só no... Eu vou adicionar quando já vai no stream, né? Aí vem um monte. Provenças, Kenga. Eu acho que é o pior caralho que você faz. Por quê? Cara, você tem que ter um critério aí. Você sai adicionando, fazendo as coisas com qualquer um. Tem que a hora que você tiver um público aí a galera começar a doar e você usa isso aí como um a mais. Para atrair a galera para o seu lado. Qualquer jogar, mas... Ah, tá bom. Aham. Um dia... Senta, espera. Pô, eu falo isso aí, cadê o Toru? Toru... O Toru tá numa caverna. Mas você falou com ele esses dias assim? A última vez que eu falei eu tava dormindo. Toda vez que eu falei ele tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo. Caraca. Eu nem vou mais. Tem o Toru, tá dormindo. Quanto tempo faz? Ah, um ano e oito meses. Não, aquele ali eu nunca vi. Outro dia... Uma vez ele falou que dormiu sei lá umas oito, nove horas. Acordou, ficou uma hora acordado, deitou e dormiu umas nove, oito, sei lá. Caraca. Ah, é sem noção aquilo, é sem noção. Tipo ele acordou, cagou, comeu e dormiu? É, tipo assim, acordou pra comer. Caramba. Ah, 91. É ideia. Porque eu preciso de um papo e 92 de gemas, eu preciso de uma reforçada aqui no mapa. Preciso de esse mapa de novo, velho, né? Sacanagem esse vídeo. É, eu vou fazer um aviso aqui. E tem que se passar, eu preciso de uma reforçada aqui no mapa. Vamos com ele. Vamos com ele. Vamos colocar gemas durante o principal, não sei o que é que eu tinha. Eu acho que você tem que juntar mais eles aqui, né? Eles não puxam. Não? Agora, acho que vocês dois já gostam mais. É, mas vai pra frente lá, porque não valeu pena ficar aqui com esse bicho não. Não tem bicho, estamos sozinhos, viu? Vamos embora, sete, mas aqui não vai dar pena não, eles estão ficando tudo pera de tempo aqui. Não tem bicho, estamos sozinhos, entendeu? Se eles vêm, eles seguem a gente. As vêm estão seguindo. Não, não tem jeito Dá uma bisolhada que tem mais coisa aí em si, volta Viu? Você pegou todo o poder ali? Não pegou, né? Não Tomou banho aqui primeiro Oh não, oh, oh Oh não, oh, oh Eu tive essa gaguejada ainda Ajuda Já chama, já chama Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso assim Isso assim Meu, bicho tem 14 irmãos Henrique Marlon, Paul Marlon, Carlos Marlon Agora tem o Chiqui Marlon Pô, eu pedi pra saber quem é quem? Se nem o pai deles era o nome dos filhos Parece que... Onde que é esse que apareceu? Não lembro desse não Rapaz É meu? É Rapaz É meu? É Do Católico Do Católico É Ele é muito pesado Ele é muito pesado Eu não preciso de Lister Me empata, usa aquele death aí atrás Pode descer lá a volta, eu entendi aqui o que tem O que tem mais? Deixa que o resto a gente vai... Bora vamos Deixa que o resto a gente vai... Bora vamos Deixa que o resto a gente vai... Bora vamos Bora Tem dois Elites Tem dois Elites Que ridículo Vem Tô mal ban aqui ó Tá Tá com o móvel bom aqui embaixo Tem dois Elites Tem dois Elites Tem dois Elites Tem dois Elites Não Não Tem uma Liga Hardcore Aí se você morrer na Liga Hardcore É uma vez só Aí você vai com a Liga só com o 4 Ah Certo Tá Eu não ver o que que faz Tá Tá achoram E aí Vocês mataram o lá de cima? Já Então vai dar uma progressão pela defina Tá pegando a mesma rodinha De cima foi que está lá na frente Que é fechado Eu sempre vou no lugar errado ai Esse mapa é bom, bem mobile Tirando os elites desse momento Acho que não vale a pena ficar nesse vídeo não Esse bolinho fica aqui Já vai roubando aqui, já vai pra lá né Os mais botinhos aqui Preciso de mais tempo Agora não posso Aqui pode ir pro outro mapa, viu? Esse aqui tem escudo Vou botar um mob aqui pra lá Não bota aqui, esquece isso ai Isso aqui é aberto, mapa aberto Já tem escudo e tal, é claro Mas só pra eles Não bota aqui Ai, mas sim Não bota aqui Não bota aqui Não bota aqui Não bota aqui Não bota aqui, não bota aqui Vai subir Você tem cooldown de alguma coisa? Tem a ideia que você fugela Ah, então você repousa isso Até para mim é bom que eu fosse ficar dentro da cidade Flash Ficar com o R$9,00 Tem uma receita R$9,00 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 O que você pode tirar? Não vejo o Sétimo velho, o Sétimo não tá aonde? O Sétimo não tá aonde? Tá onde Sétimo? Não tá morrendo também? Não tá morrendo não? Não. O porra é tanqueiro ai hein? Como é que não morre velho? Mas o arca do me mata. Pode tirar o Lune, pode tirar o Lune. Então eu tirei, coloquei o outro item tá? É porque senão... Tem muita necessidade aqui. Tem 148 milhão de life né? Tá tudo vendo? Tem que aumentar o Lune pra ele. Tem que ter um ou dois. O Batting desperta essa aqui né? Tem que... Me lhe? Tem que tomar um tapa ou mostra. Que que ele tem... A armadura il Reaper que é bem forte. É isso ai mesmo. É Tinha baseado ali. Falava de 10... ...não destilairem... ...no destilete... Não, e não tem falso que ia ter. É um 2B, né? É, é o outro set. Ah, é? Parece que essa build aí tem potencial pra fazer 115 e mais. Qual build? É da solo. Entender, os caras fizeram 150 aqui que eles fizeram, né? Isso é... É a mesma coisa quando fizeram o... Olha o que eu tenho que mexer nela. Ah, é que é bem mais forte. É a mesma coisa. 800 de dano a mais do pé, beleza, por peça ligada. Agora tá em ponto? Sim. 8 vezes mais forte ia ficar. Nossa. Eu ia fazer 500 de 200. O que você ia fazer? Você ia ficar 8 vezes mais forte por peça. Então... Tem alguma coisa errada, velho. O boss tá morrendo muito rápido no final ali. Esse do sétimo aí tá boa também, velho. O do estátua ali. Cê é louco. Vou botar umas pedrinhas aqui no aí. Tchau, tchau. Tô colocando uns pedrinhas no 62. Que dá. As pedrinhas aqui no... Tem quase uma 91 ainda. Depois, 92. Dropei alguma coisa que eu preciso? Não. Dropo, dropo. E a minha arma aqui? Só vem a mesma porcaria. Porra, Maximus, velho. Quem usa essa bosta? Massa que eu fiz. Já foi bom, viu? Conseguido. Troca na unidade. Troca na unidade. Não sei se muda aqui o negócio. Deixa eu ver uma coisa. Se estão jogando... Chovendo. Nossa. Quebreu o cinto aqui. Não, era pra quebrar. Necromântico? Não, não tá aqui. Aí, Dan Robson. Essa navalha aí tu não vai usar, não? Não, pode ficar gostei. Tenta dar... Fazer lá no cubo. Não. Aí tu tem Sloth. Tem um monte de vezes. Ah, não vem porcaria nenhuma. Não tô usando o verde. Cada um usando o Slagelo. Mas aí o dano... Ah, mas aí tem o Demo Hunter, né? Aí temos um Demo Hunter. Não vem ver que tem muito não. Oxi, sério? O cara tirou os... É, é verdade mesmo, sabia? Eu não teria necessidade de estar usando, sabia? Os pets. Pois é. Tem... Isso que eu tava vendo, tipo... É, pra dupla eu não uso os pets, entendeu? Vou sem os pets essa vez aí. Vou mais forte um pouco. Vou guardar as bruxas. Mas não tem o pet, hein? Então começa a testar build a essa hora. Não, não, não. Não é testar não. É só mudar um... Porque assim, em grupo... Eles são... Eles mudaram aqui, entendeu? Dá um monte de Fender. 50% mais de crítico pra mim. É, isso faz mesmo. É. Porra. Caraca, eu vou pôr rapidão, velho, essas Fender. Pode ir? Pode ir, sétimo. Peraí, vou mudar uma passiva aqui pra ver se fica melhor. Vou pôr no 92, tá? Porque eu tô mais forte agora. Então, 92, essa porcaria. Bora, vai. 92. Coloca sem logo, Dom Raul. Não dá. Só cabe no 96 no meu. Não dá. Desce, gente. Cabe de ser marinho. Fona, gente. A gente viu o Valber aqui, não é de dança, né? Porque eu não tenho pet mais pra tentar aqui. Calma aí, que é meu mapa. Bora caralho, que é meu mapa. Ah, tô muito tranquilo. Cadê o Valber aqui? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Perdão, Valber aqui. Pode ir que eu vou. Bora. Depressão. Bora chegar um pouquinho melhor. Nem vim com o botão que a gente foi no ranking. Eu morri também, não. Vai morrer aí, ó. Vai morrer aí, ó. O gordo não explode mesmo. Vai matar todo mundo. Aqui é aquela macho, papai. Nem se for florzou, não. É? Só tiro físico ali. Vai morrer. Que que? Ou, achei. É, tchau. Que sim. Vai matar esses aqui não? Tá com os gordinhos aqui, ó. Tentar puxar. Aqui. Vamos ver com os gordinhos. Vamos ver com os gordinhos. E aí E aí A cela tava devido puxar E aí 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 É só ele não vale a pena não Muita pouquinho aí E aí E aí E aí E aí tem onde eu to, tem modo joga o seu sinal ali no meio é melhor trazer ele pra esse modo aqui preciso de mais tempo ta ai Sérgio? você fechou? você tinha que sair um pouco mais pesado ai mas não pegou nem um pouco de lá tem um pouco de novo pegou muito por lá pegou muito por lá não não pegou muito por lá não E agora eu tenho que pegar muito mob ou elite, mas esse mapa é ruim, mas a polícia não dá pra movar, velho, pra ela, tem o elite aí, ok esse aqui, escudo, ainda é, vou tentar a guerra detrás do elite desculpa tinha outro embaixo não né? tinha, tem dois aqui nesse mob por que eu vou só puxar essa aqui, pra dar uma a 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